Oi galera, tudo bom? Hoje falando de uma novidade. Eu vi isso aqui, já estou atrás disso há bastante tempo, consegui achar exatamente como eu gostaria, como eu queria. Isso aqui é um... um... limpador, não... é um ultrasonic cleaner. É um... caramba, como é que traduz isso? É um lavador ultrassônico. Então, como é que isso funciona? Aqui tem um... um ultrassom, né? Que você... primeiro você tem que colocar na água e ele fica fazendo essa micro-vibração. E o que conta a história é que isso tem dois benefícios. Isso... é... esteriliza, né? Mata as bactérias e isso pra gente é bom demais. E essa vibração faz retirar a sujeira, né? Então você não usa química. E a ideia é que é possível tirar essa sujeira sem usar... é... química. Na verdade ele pede pra usar sabão. Então você bota água, sabão... E como aqui é um caso... exatamente o caso que eu queria. É... o caso com... levedura, né? Essa... essa gordura que fica aqui da levedura que fica grudada no keg. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa levedura, vou descartar. Vou colocar água e... vou colocar o ultrassom. E vou deixar funcionando aqui pra ver o que que acontece. Vamos acompanhar o teste? Bom, galera, vamos agora pra parte prática. O manual fala que tem que colocar ele primeiro na água, que ele não pode ficar fora da água. Então, nós vamos ligar na tomada. Bom, aqui eu selecionei... Olha, vai soltando aqui pertinho, vai soltando. Olha, vai soltando aqui... Que maneiro! Vamos molhar isso aqui. Que maneiro! Que pulveriza a parada! Tá reparando? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que que tá? Agora vai pegar daqui. é só vim apagando e dois ver então terminou aqui o processo o que que eu achei essas aqui estão mais embaixo estão mais úmidas né sai de boa tu vai encostando ele assim ele vai saindo essas aqui mais secas se deixa bastante tempo aqui umas sai outras não agora uma coisa que eu quero ver é se ele não facilita a limpeza mecânica agora com com a escova né já deixa ele mais elas mais molinha vamos testar a impressão que eu tive é que eles ele não tira né mas não filme errado com a pressão que eu tive aqui tá até tirei um pouco tá vendo aqui tá um pouquinho de craque ainda a pressão que eu tive é que ele não tira nessas mais secas mas ele deixa mais fácil a remoção depois aqui com a uma escova aqui ó no mar está meio que amolecida nela então minha impressão final aqui eu acho que ficou bem limpo Color проект bem limpo né aqui embaixo assim só passa assim já sai tudo ele deixa bem mais amolecido mesmo aqui em cima você tem que ter um pouquinho mais de tempo mas mesmo assim sai eu vou enxaguar mas a princípio aqui pra mim tá bastante limpo pessoal eu tô achando botando bem na contraluz aqui mas eu não tô conseguindo achar nenhuma craquinha olha disparado foi a vez que o melhor lavei um fermentador cheio de depois de fermentado em e sem usar nenhum químico né assim mais forte um peróxido nada usando só mesmo detergente comum olha não é 100% mais ajuda bastante e aí